Ibiúna é um município do estado de São Paulo reconhecido por suas belezas naturais. Localizado a pouco mais de mil metros de altitude e nas encostas da Serra do Paranapiacaba, tem clima de montanha, é considerada uma estância turística e por estar a apenas 72 quilômetros de São Paulo, atrai milhares de visitantes. As pessoas procuram Ibiúna pela qualidade de vida, pelo clima maravilhoso, que aqui é clima de montanha, tem mil metros de altitude, pela represa, nós temos uma represa maravilhosa, quem adora esporte náutico, se apaixona, porque tem 45 quilômetros de extensão essa represa e o volume de água equivale uma vez e meia ao volume de água da Bahia da Guanabara. Pelo verde, aqui nós temos uma reserva do Jurupará, que é reconhecido pela Unesco como reserva da biosfera mundial, quer dizer, isso é algo fantástico. E a proximidade de São Paulo, que estamos a 70 quilômetros de São Paulo. Com a duplicação da Bungino Nacal, que está em fase bem adiantada, as pessoas já estão se deslocando para vir morar aqui. O Dorival era diretor de vendas em uma grande empresa de São Paulo. Há pouco mais de 40 anos, depois de visitar e conhecer os atrativos de Ibiúna, decidiu largar tudo e abrir uma imobiliária por lá. A Delmasso, ela nasceu em 1980. Eu vim para Ibiúna, para conhecer, para passear em Ibiúna, e me apaixonei. E resolvi montar uma imobiliária aqui. Vim para lançar um condomínio chamado Colinas de Ibiúna, que é o cartão postal da cidade. E aí fui ficando. Hoje, nesses 39 anos, nós lançamos os principais condomínios da região. Ao longo de quase 40 anos atuando no mercado imobiliário de Ibiúna, além dos principais condomínios, o Dorival e a equipe atuam na venda de chácaras, casas, lotes, mas acabaram se especializando em imóveis de lazer. Veja, foi uma consequência natural, porque as pessoas vinham para cá para o lazer. Chegavam aqui e nós fomos se especializando. E aí hoje nós atendemos, tem um slogan na Del Márcio, inclusive, que diz que se a opção do cliente for por Ibiúna, ele não volta sem fazer negócio conosco. Que nós atendemos de A a Z, todos os tipos de produtos. Uma das preocupações do Dorival é realizar o melhor atendimento, através do conhecimento, transparência e suporte aos clientes. Com essa conduta, acabou recebendo uma homenagem do Conselho Regional de Imóveis da região. Hoje, faz questão de manter os valores e treinamentos aos 20 corretores que fazem parte da equipe. Sim, isso eu acho mais importante. É você identificar o que o cliente está procurando e oferecer exatamente aquilo que ele quer. Perfeito? Para que o cliente seja atendido na sua necessidade, naquilo que ele anseia. Perfeito? Naquele seu desejo. Então, essa equipe é treinada, exaustivamente, para dar o melhor atendimento, no sentido de fazer um diagnóstico perfeito daquilo que o cliente quer e oferecer o produto certo. Perfeito? 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 Perfeito?